A maior, a maior, a maior tecnologia audiovisual do planeta chegou Transamérica Oi experiente DJ Luiz Carlos Gente, em nome de toda a coordenação da festa do Jesus Menino Menino Jesus, aliás, a gente quer agradecer a cada um de vocês que atenderam o nosso chamado Pra gente tá aqui hoje, o som do Transamérica que tá se despedindo O Águia Digital tá chegando, o novo Transamérica, o Águia toca tudo Lançamento 25 e 26 lá no Carmo do Macacoarim, vai ser bom demais Ele tá chegando Tá ali Transamérica Começar pra cima É o Águia Digital Olha o nosso Águia Pra cima Oficina Pedal de Ouro Localizada na rua Socialismo 1040, no bairro Rinaicero O amor que um dia eu sonhei e encontrei em você Meu eterno amor, não vivo sem te ter O action Ao mundo inteiro vou dizer Que o nosso amor é pra valer Me entreguei de coração Pra ser feliz nessa faix bola Sou um das coelhetes Meu amor Te amo tanto Você nasceu pra mim, meu assim, coelho Todos coelhantes, meu amor, te amo tanto Você nasceu pra mim, meu assim, coelho I love you Quem tá solteiro joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha E bate na palminha, e bate na palminha, na palminha, na palminha Tá cegando a pressão do Águia E Luiz Daí Luiz Carlos Ora Belisca Fiz de tudo por você Minha vida te entreguei Eu estou em tuas mãos Meu amor, será que foi em vão? Os sonhos e planos, vamos nós Vamos lá, família Amor Preciso ter você Meu amigo Pokémon, rapaz Amigo Bora Renanzinha Ai, mas Amor Meu coração vai ser Libera, libera, libera Pergunta Pergunta por que me deixou sozinha Amor O que fiz pra merecer Amor Sei que sou sua menina Não sou Eu ligando pra você Pra cima Pra cima Pra cima Pra cima Você, meu bem Querer Que em meio tempo Minha distância Pode separar nós Sempre te amarei Chamarei Meu amor De amor De amor De amor De amor Tu sabes Yes! Yes! E Luiz Oficina Pedal de Ouro Oficina Pedal de Ouro Localizada na Rua Socialismo 1040, no bairro Rinaicero Minha amiga Célia, seguidora do Águia Na verdade eu sei Sem o seu amor Ao meu lado sei Nunca viverei Sei que errei Mas aprendi Outra história Agora eu escrevi Sua história não convence Não vou mais te amar Pois agora tenho outro amor No seu lugar Eu fiquei enfurecido Fui ao atração Aí eu encontrei Alguém que mexeu Meu coração Não, 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 não Faz isso não Fica calmo amor Escuta a canção Adinaldo vai tocar Toca na sua canção Você vai se envolver E perdoar meu coração Sei que agora é mais difícil Tenho que aceitar Você foi meu grande amor Tenho que tentar Vou curtir o pitbull Pra me convencer Agora eu vejo o cara Da nossa amiga Jéssica Souza No cyber A de tal DJ Adinaldo DJ Vando Ou Mega DJ Na PC Ramalzinho Netinho Luiz No comando da despedida do nosso águia Tá chegando o novo águia É um para tudo Parece que você ficou com medo Colocou tanto defeito Em alguém que só quis te amar Agora vem chorar na minha porta Vem dizer que se importa Mas é tarde pra se reclamar Você jurou que ia Tá contém de mim Você me disse um dia E tá faltando Sentimento E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo Tá faltando Sentimento E tá faltando Eu vou revelar o segredo O que eu Não contei Pra ninguém Mas vou contar Júlio Revolucion Se prometer Não espalhar Já faz um tempo Que eu me encamei Com um certo alguém Mas eu ainda não sei Se posso me entregar Por isso Eu vou fazer uma declaração Pra registrar o que passa No meu coração Eu declaro pros devidos Fiz Que agora eu te quero Só pra mim Se quer saber Como você Se esconder Isso não tem sentido Oh Não tem não Se mais eu vou ficando Por aqui Vou esperar você ligar pra mim Se esconder Eu vou saber Que quer também E a pressão do baixo águia É ele, é ele, é ele que vai tocar É ele, é ele, é ele que vai tocar Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar Não se entregar Só passando por show Eu quero ver Põe a mãozinha pra cima e grita Hey! Ho! Hey! Ho! Hey! Ho! Hey! Ho! Hey! Ho! Hey! Ho! Ho! Hey! Ho! 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 Um abraço! Ao Mike, a Luana, o Panga Valdemir A Grana, Raio Júnior Todo mundo com a gente Valeu, Mike! E a disso leu Por isso cê não quer Eu penso que nasce o menor Gato, nasce o pentano Aquece o menor O amigo Cueca Refrigerações também com a gente Valeu, caroço! E o Águia! Aqui é Transamérica Já já o show do Transamérica! É a DJ Luiz Carlos Tá, meu bem? Bora que eu quero ver! Olha a pressão do Águia! Bora, Thais! Ela tá em navegando Seu bem com a gente! Valeu! O amigo Naldo do Globo Sona Dia 9 de fevereiro O novo Águia lá no Itaubá! Olá, olá, oh! Olá, olá, oh! Olá, olá, oh! Olá, olá, oh! É piso de me dançar Pas nenhum problema Bora, Max! Alô, diga! Bebe, ir ao Cadê! Veja ele! Bom dia, meu parceiro! Rony, meu parceiro! Bora, Marquinha do Alto Mania! Ô, lá, ô, lá, oh! Ô, lá, lá, ó! Ô, lá, ô, lá, ó! Ô, lá, lá, ó! A CIDADE NO BRASIL Catatau, o cara da mídia Carol, a princesinha Olha, gente, avisa quem sair com cerveja, a gente não vai poder entrar, viu? Coordenação da festa dele É a despedida do nosso ar que é digital Catatau, o cara da festa dele Só se faça essa liga amanhã Só se sejam bem meus 주car E agora! O gaan quebrar com cerveja? E agora? E agora? E agora? O que é isso? Ai, mogky culini, ericson muline, papiô laio muline Música DJ Luiz Carlos Sol, sol, sol Música 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 Sabe que é velho e o sino que compõe-mo? Ai, ele, ele Mola, tu sei pra refletir O que la vida consa Sabe que é velho e o sino que compõe-mo? Ai, ele, ele Música O que é velho e o sino que compõe-mo? Música O que é velho e o sino que compõe-mo? Música O que é velho e o sino que compõe-mo? Música Acesse que é velho e o sino que compõe-mo? , Agora, agora. Patrícia Carlinhos! O homem dos seus anteriores da América. Aguarde, tá chegando, não, Guida?